Vamos lá chamar então o Sul. Pode vir, pode vir, seu Bazzanella. Vem cá cá. Isso, tudo bem? Tudo bem? Então, gente, esse aqui é o seu Geraldo Bazzanella. Ele que veio falar do 21º Salão do Humor aqui de Americana. Mas ele estava me contando aqui nos bastidores que não é 21, não, é 24. E o tema desse ano é vender a vida para viver. Exatamente. A gente vai conversar com ele para saber por que esse tema, tá gente? Mas eu queria só dizer para você que o Salão do Humor, ele vai abrir, vai ser lançado amanhã. Mas ele abre as portas para a visitação do público a partir de sábado. Deste sábado, dia 25, às 9 horas da manhã, lá no Saguão da Câmara Municipal de Americana. Mas vamos falar então com o idealizador aí do salão. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Nesse momento, agora, eu digo que está tudo bem. Mas há 15, 20 dias atrás, até hoje, a coisa foi bastante difícil de desenrolar. É, foi difícil de desenrolar. Por que, seu Geraldo? Ah, nós temos aí várias etapas, né? A primeira etapa é conseguir chegar com a notícia do salão para as pessoas. E principalmente para aqueles que serão os artistas, né? Sim. Que vão produzir as obras de acordo com as orientações que a gente passa. Uhum. A determinar, por exemplo, o tema opcional, que não é obrigatório o tema. É um desafio. Todo ano nós temos criado temas, assim, bem provocantes, né? E por que vender a vida para viver? Então, a ideia veio exatamente desse fenômeno que está ocorrendo. Não é tão novo, mas já houve épocas em que aconteceu isso também. As pessoas têm que dedicar um tempo muito grande de vida, comprometer com a vida produtiva e para financiar aquela parte que realmente ele gosta de viver, né? A participação da pessoa em atividades de lazer, onde você desfruta da vida como você desejaria. Mas não, hoje, boa parte das pessoas está dobrando jornadas, triplicando jornadas. É comum você falar, olha, vou ter que fazer um bico para completar. Então, aí a pessoa deixa, vamos dizer assim, dois terços da vida dela para produzir. Para fazer aquilo que naturalmente ela não faria. Para financiar aquela que ela faria, que é uma minoria, um terço, talvez, incluindo oito horas de dormir. Pois é. Veja, então, essa situação em que nós nos encontramos, em ter que nos desdobrar para poder viver, é o que eu falo, nós estamos vendendo a existência para existir. E a matemática, então, assim, vamos dizer, bem intensa para as pessoas criarem, né? Suas artes, suas, vamos dizer, seus desenhos. Enfim, o que mais aparece no Salão de Humor? Que tipos de desenhos? Então, eu diria assim, essa palavra desenho... É, acho que é uma manipulatura meio popular, né? Dentro da linguagem gráfica, né? Que abarca caricatura, cartum, história em quadrinhos, né? O HQ, agora tem o mangá, o humor, né? O grafite, nossa... São obras maravilhosas, né? Então, a linguagem gráfica, ela usa o desenho. O desenho, para ela, é uma etapa. Não para aí. O desenho, ou o conjunto de desenhos e traços, ele deve levar, conduzir a pessoa a um raciocínio. Esse raciocínio, ou ele é cômico, ou irônico. Então, exige do artista um posicionamento, digamos assim, não tão confortável. Para provocar isso, exige dela muito raciocínio. Por isso que o Salão, a linguagem gráfica, ela é recomendação do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, PNDE. Ela deve estar presente nas escolas, por quê? Porque ela abre o raciocínio da pessoa. Abre a mente, né? Abre a mente, nessa tentativa de buscar um impacto no ouvinte, no interlocutor. Sim, porque a hora que ele olhar aquele desenho, ele vai fazer a interpretação e ele tem que passar aquela mensagem através do desenho. E quanto, precisa de ver, esse tema foi muito provocante. As obras, eu fiquei admirado de ver, e a organização, o grupo de seleção. Ah lá, estou passando algumas imagens lá. Olha lá. Esse pessoal, esse aí que vocês estão mostrando, o anterior é o cartaz, né? Olha lá, uma obra do Carlos Reis, mostrando exatamente o que acontece. A pessoa fica presa, amarrada, com aquela... E a necessidade do dinheiro para poder subsistir, chicoteando o sujeito dia e noite sem parar. E ele não tem muito sossego na vida, né? O sossego é produzir a parte que vai ser aquela parte de gosto de viver. Aqui tem um quadro, um quadro... É, é o que está ali na tela, ali, né? Esse quadro é só para defender o direito autoral. A Cecília Bacelos, não é? Ela fez isso há 11 anos, minha gente. 11 anos, que graça. Dá para ver lá, né? Coloca aí de novo, meu amigo. Isso, olha lá. Observem que aquele personagem central, ele foi desenhado metade dinheiro e metade pessoa. Fantástico. A metade pessoa está voltada para a família, para o gosto da viver e tal. A metade do dinheiro é a carga, ele tem que correr e buscar. Olha só, com 11 anos, ela interpretou o tema. Fantástico. E fez, olha, simplesmente maravilhoso, viu? Maravilhoso. É assim que... Isso é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Salão de humor, qualquer pessoa pode participar? Não tem idade? Qualquer pessoa não tem limite de idade. Nós temos de 6 anos até 55, 45 anos lá. Que lindo. E já houve de 83 anos. Que fantástico. Um senhor, ele faleceu, infelizmente, mas ele participava, quase todo ano ele vinha com o trabalhinho. Nos últimos dias ele põe lá. Ai, que fantástico. Mas agora, veja só, 11 anos. 11 anos. É o que eu falo, quem vai no salão, se Deus quiser, vai muita gente, eu estou prevendo isso aí, tem que tomar cuidado de observar quem está fazendo a obra, qual é a faixa etária. E daí, compare. Se você tem produções da escola, quando você era criança, você guardou? Eu costumo guardar, eu sou acumulador de cultura. Somos dois, então. Minha produção e produção de outra, hein? Então, veja só, compare os desenhos significativos que essa criançada está fazendo agora. Eu gosto do pré-adolescente e do adolescente. Eu gosto de trabalhar. O salão de humor é 95% com pré-adolescente e adolescente. Porque é aí que se forma a personalidade, se forma o caráter. Então, ela tem que vir com princípios. E os princípios vêm de você observar a realidade e não passar em batido. É olhar, entender e tomar uma decisão em relação ao que você viu. E esses adolescentes, eles estão fazendo isso. Veja, eu fico danado. Eu não saberia. Aqui, nós temos... Vai passar mais um quadro? Vai, vai passar lá. Eu vou ajudar aqui o senhor. Qual que vem agora? Vai passar. Vamos ver o que o Milani vai colocar agora para a gente pegar aqui. Gente, são vários trabalhos aqui. Qual é o próximo, Milani, que você vai colocar aí na tela? Olha aí. Um grande desafio aí. O que você vê lá? O que você vê nesse desenho? Só por curiosidade. Um revólver, né? Um revólver. O que mais? Ajudar a interpretar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que mais que você vê nele? Sangue? Sangue. Sangue. Ah, o símbolo do WhatsApp. Assopraram aqui para mim. Se você pudesse dar um título para isso, qual seria o título? Eu daria um título para isso aí. Ixi, não sei. Fake News. Fake News. Por quê? Você, com a sua linguagem, com o que você escreve, dependendo do que você faz fake news, você mata a moral da pessoa. Você atira nela de uma outra maneira. Olha que quadro fantástico. Você chegando numa conclusão dessa no Salão de Humor, é o que a gente quer, né? É o supra-sumo da cultura. Ele tem que entender o que é o WhatsApp, o que é o problema de utilizá-lo para outras finalidades, que não aquela de cura comunicação humana, que é a sua especialidade. E ele tem que conhecer o mundo criminal e tem que comparar que raio de crime é esse. É um crime de linguagem. É um crime totalmente evitável, né? Sim. Quem fez foi o Dodo Vieira, né? Dodo Vieira. É um brasileiro. Fantástico. Que participou. Isso vem de Piracicaba, viu? De Piracicaba. Esse aqui também, né? Olha, olha esse quadro. É esse que ele vai por lá. Agora é esse aqui, ó. Isso. Aí, interpretamos para que as pessoas que estejam assistindo, não tenham dúvidas. Olha só, aqui você vê uma terra ressecada e rachada. Isso. Chuva, sol e tal. Parecendo deserto, né? Parecendo deserto e tal. E aqui um homenzinho com a cabeça do planeta. Um homenzinho com o baldinho, né? E aqui, na verdade, essa terra rachada, ela é o quê? Você se lembra daqueles labirintos que você tentava procurar quando criança? Sim, para chegar até o povo. Para chegar até lá. Esse homenzinho aqui, olha, ele está com a carinha do globo terrestre. Sim. O globo terrestre está acabando a água e ele está com o desafio de achar um caminho em cima da terra ressecada para chegar até a água escassa. Na perneira. Que está terminando e estamos acabando com as nossas fontes originais de água. Veja aqui, que quadro ecologicamente rico, né? É, olha aqui, pessoal. Fantástico. Fantástico, né? Por isso que me empolga o Salão do Morro, entendeu? Não tem por onde. Agora me conta, seu geral. Tem mais aí. Não sei, tem mais. A gente vai mostrar. Eu só queria que o senhor contasse enquanto a gente está mostrando aqui. Esse aqui é da Fabi. Isso. Abu Hassan. É. Da Palestina. Da Palestina. Por incrível que pareça, nós temos um trabalho, nós temos um trabalho que veio da Ucrânia, antes da guerra. Você sabia que o povo ucraniano, ele é muito criativo nessa questão? E outra coisa, um contraste. O povo iraniano, você o vê como bastante... Tem uma imagem dele, né? É o país que mais manda trabalho para ver essa cava de humor. Por incrível que pareça. Que coisa, né? É. É bem por aí. Ok. Bom, conta para mim, só para a gente quase encerrando o nosso bate-papo aqui, foram dois anos aí de pandemia. Nesses dois anos não teve salão de humor. É, não tinha como a gente fazer. Não tinha como, é. É, era perigoso demais e esse ano ainda estamos assim com uma preocupação enorme. Sim. Porque quando nós aguardamos ver se haveria liberação. E houve, né? Mostra aqui no pessoal. E houve. Porém, a coisa está crescendo. Esse é fantástico. Perfeito. Veja aqui. É, mas tem um detalhe que merece ser enaltecido. Acho que lá, as pessoas que estão na TV assistindo não vão conseguir ver, um pouco distante. Mas, observe que ele faz puxado. Ele não pinta. Ele puxa a massa. Olha os sucos. É verdade. Você percebe? Olha, tem o suco. Tem o suco. É, olha. Deixa eu ver se o pessoal lá agora está na tela maior. Eu acho que ali não vai dar para perceber, mas é uma coisa fantástica. Fantástico. E outra aí. É uma caricatura. É uma caricatura, sabe? Muito bem feita. Ali, mira aí. Do Irã. Não estou falando para você? Olha só. Não, sérios e tal, mas... E esse aqui, hein? Olha só. Esse outro aí, ó. Pessoal, desculpa. Esse outro aqui. Esse é do Brasil, que eu já vi embaixo a assinatura do Brasil. Tem ela para colocar na tela grande? Aí. Esse aqui é de Lésio Júnior. Lésio Júnior é brasileiro também. Olha que interessante. Seringa, um crucifixo, um crucifixo, um... E há uma injeção, né? Na verdade, é um crucifixo na forma de espada, né? É isso. Então, você está vindo com a Covid como se fosse uma forma moderna, uma forma atual de você destruir a pessoa. A pessoa e o mundo. Porque a humanidade, se não tem a vacina, minha filha, não sei, né? Peste negra ia ficar para trás, com certeza. Ia ficar para trás. A Covid ia levar muita gente. São muitos trabalhos. São muitos trabalhos, né, seu Geraldo? Então, mas o que me encanta, é claro, a gente, desde o primeiro Salão de Humor, nós fizemos convênio com o Salão de Piracicaba. Então, vem esse de modelo para a gente, de atração. E nós produzimos o nosso nas escolas, os artistas independentes que queiram participar, todos eles têm a porta aberta. Tem uma premiação bem modesta, mas tem. E então, a cada ano, nós vamos tentando nos renovar e acompanhar o mundo, não é? E é o que está acontecendo aí. Ah, a Júlia está tentando aproximar aí para o pessoal tentar ver os detalhes aí. Olha lá, dá para ver a ranhura, olha lá. É puxado assim, ó, a massa, né? É. Bom, seu Geraldo, a gente sempre quer deixar o senhor ficar aí, eu bater papo com o senhor aqui até a noite, né? Até a madrugada. Até a madrugada, tem bastante histórias. Tem bastante histórias. Mas, vamos fazer o convite então para o pessoal? Vamos. Pode fazer o convite então. Então, a partir de sábado, dia 25, né? Isso. Os pais, as mães, avós, os próprios jovens saem passear e dão uma passadinha lá no Salão do Humor, dão uma olhada em tudo isso. Nós temos monitoramento, né? Aos fins de semana, das nove às dezesseis horas. Se tiver gente lá, a gente fica até as dezessete, tudo bem. E, nos dias da semana, das oito até as vinte e duas. É um intervalo um pouco curto, uma semana só. Porém, essa semana vai ser muito intensa. Nós já temos uma programação de visitas aí enorme, enorme. Não sei como é que nós vamos dar conta. Vai dar sim. Mas, a gente criou uma equipe de voluntários, porque é difícil você arrumar patrocínios e dinheiro público. Eu não costumo usar dinheiro público. Costumo ir atrás dos amigos. Quem foi meu aluno, dá um pouquinho aí. Aqueles parceiros mesmo, né? Acaba cobrindo uma parte, o que falta eu ponho do bolso para fazer. É isso aí. Sem mentira nenhuma. Então, tá bom, seu Geraldo. Muito obrigada por vir aqui nos nossos estúdios. Está aí, ó, na tela, pra você, ó. A dizinha que a Júlia fez. Falando dos horários, tudo certinho pra você, ó. Ver, conferir aí e participar, gente. Então, é a vigésima primeira edição da Salão do Amor. Aproveitem essa oportunidade, porque é uma atividade cultural ímpar. Isso. Você não tem, não tem. É uma coisa assim, que a juventude faz um... Tira um proveito enorme disso tudo. Mesmo que não perceba. Mas ele vai ver que foi isso que ajudou a expandir a mente a ter uma mentalidade crítica em busca de um mundo melhor. Muito bem. Obrigada, seu Geraldo. De nada. Obrigada mesmo. Quando quiser, lá, mais pra frente, é só comunicar. Nós vamos aqui. Eu fico muito satisfeito de estar aqui, porque há anos atrás eu frequentei aqui. É, o senhor tem história, né? Com o desfile de modelos que a gente tinha. Olha! Eu tenho uns vídeos muito interessantes aqui, que nós fizemos. Antes de encerrar, falando em história, eu sei que o senhor tem uma pessoa, uma pessoa não, um instrumento que o senhor anda com ela pra lá cima e pra baixo. Isso. Que ela é inseparável do senhor. Que merecia uma caricatura, né? Merecia uma caricatura. E o pessoal tirou a foto dela. Ela aí. Aí, ó. As pessoas, elas olham a Kombi e sabem que eu estou chegando. É a Kombosa do senhor Geraldo Bazzanella. Ela é histórica. Essa é inseparável. A última Kombi que a Divaza vendeu foi essa aí, ó. É a minha, faz 26 anos que ela tá aí e eu não vendo. Eu vou morrer com ela. Muito bem. É isso aí. E hoje foi o dia mundial do Fusca. E quem sabe, segundo a nossa produção, 2 de setembro é o dia da Kombi. Olha lá. Vai fazer festa pra Kombosa, então. Vamos fazer uma festa, com certeza. Então tá bom.